Porque operar com pereirinha quântico é bem mais tranquilo que fazer operações aí na mão aqui no day trade, bem mais tranquilo enquanto isso e também é uma forma de preservar capital, tá? Dá para trabalhar das duas formas, obviamente, mas a parte mais importante é preservação de capital e eu já vou contar para vocês o porquê, tá? E também no Pereirinha Storm ou no Prime também dá para fazer essa preservação de capital desde que você opere leve, é que as pessoas querem crescer rápido demais, dá para crescer também, ainda assim rápido, porém com bastante cautela, tá? Bom, pessoal, seguinte, vou mostrar o resultado de hoje para vocês, tive stop aqui, tive stop aqui no Pereirinha Storm Titan, tá? Estou operando, estava operando com três, aconteceu uma coisa que eu quero até mostrar para vocês, pessoal, aconteceu uma coisa interessante aqui, tá? Eu estou operando com três contratos, tá? Estou operando com três contratos. E aí o que eu fiz? Como eu estou utilizando agora um filtro de 54%, filtro pressão de 54%, eu fui salvar lá nos robôs para as pessoas que pegam, um robô já pega já com o filtro de 54% habilitado. Então eu fui lá, salvei, e o que acontece? Por incrível que pareça, ele continuou entrando com dois contratos, tá? Eu acredito que foi uma falha no software aqui da plataforma, que eu acredito que reiniciando a plataforma resolveria este problema. Ou é atualização, como eu sempre falo para vocês, eu não atualizei ainda hoje, vou atualizar agora, tá? Sempre quando tem atualização eu percebo que dá algum bugzinho aí, tá, pessoal? Antes de fazer. Quando aparece atualização para mim aqui, eu percebo alguma coisa, eu não sei se foi isso, tá? Eu até gravei aqui, ó, eu ia mostrar as operações, só que foi um dia tão murcho hoje, vamos dizer assim, pessoal. Foi um dia tão fraquinho, tá? Deixou acelerando aqui, só para vocês verem, eu estava gravando as operações, gravei tudo aqui na realidade, não vou nem passar para vocês inteiros, mas só para vocês entenderem. Ele demorou para fazer a operação, por quê? Porque ele estava utilizando aqui o filtro pressão mais aí, mais forte um pouquinho, 54%. Pode ver que apareceu uma ordem ali e saiu, tá? Isso aí é o filtro. Ó, aqui começou a fazer as operações, com dois contratos, dois contratos de reentradas e dois de entrada principal. Aí, pessoal, foi fazendo as operações assim, deu até R$133,00 positivo, tá? Estava indo muito bem. Só que, ó, contrato de entrada, três contratos, estava colocando dois contratos, isso aconteceu. E não é o robô, tá, pessoal? Antes que vocês falem, não é o robô, a configuração do robô. Aqui eu deixei aqui, ó, eu abri na realidade para vocês verem, para aparecer o nome do robô, tá? Abri aqui agora, ó, abri aqui, deixa eu tirar a mão para vocês verem que está gravado. E ali, mostrando os parâmetros do robô e onde está configurado com três, três contratos de entrada e três contratos de reentrada. Só que o robô estava colocando dois contratos. Não sei, não sei por quê. Eu acho que porque eu salvei o arquivo e não reiniciei a plataforma. Pode ser que seja isso aí, tá? Mas que nem eu falei, quando aparece atualização, às vezes acontece essas coisinhas. Então, sempre que atualizar, pessoal, reinicie o computador certinho e bonitinho. E também, qualquer aí, configuração, confira novamente, vê se está certinho a configuração, belezinha. No final do dia, sempre é legal fechar a plataforma. E se for deixar o computador ligado, abre novamente, fecha a plataforma e abre novamente para deixar ligado, tá? Porque pode acontecer esse tipo de coisinhas aí, beleza? Mas as operações foram todas certinhas, até que teve um stop aqui e fiquei aqui com R$59 negativos, tá, pessoal? O stop foi aqui R$11,21 e depois não fez mais entradas. Acredito que por causa do filtro de pressão que estava forte aí. E hoje foi um dia lateralizado, tá, pessoal? É normal acontecer isso. Então, teve um stop de R$190, só que já tinha ganho aqui, R$20,40, R$60, R$80, R$100, R$120, R$140, tá? E aí ficou com R$59 negativos e não entrou mais, beleza? Aí teve uma operação em KLBN11, tá? Em Klabin aqui com mil contratos. Deu R$20 positivos apenas. E uma operação em CEMIG, CEMIG de novo aqui com R$90. Vamos colocar aqui já? Bom, CEMIG R$90, hoje é dia 12, dia 12, CEMIG está aqui. R$90 positivo, deixa eu confirmar. R$90 positivo, CEMIG. Ali tá, ó, ali tá com as taxas, tá, pessoal? Sem as taxas, vou mostrar pra vocês também, peraí. Mostrar pra vocês, pra vocês entenderem que eu gosto de fazer assim, pra ficar com todas as taxas. Deixa eu fixar essa janela aqui. Eu gosto de deixar com todas as taxas já descontadas, tá, pessoal? Então, descontando as taxas, deu R$82,15 em CEMIG, beleza? Depois aqui, ó, R$10,64 em KLBN11. Ó, R$10,64. Então, no robôzinho quântico hoje, deu aqui R$90, tá? Deixa eu salvar e ir aqui pro Storm Titan. Deixa eu trazer de lado aqui, pronto. Aqui dá pra ver. O Storm aqui, a gente teve R$59 negativos, tá? Menos R$59. Tá sem o dinheirinho ali, deixa eu colocar aqui. Cadê, cadê aqui, ó? Pronto. R$59 é um pintado de vermelhinho, pra ficar bonitinho. Igual os outros, tá? Igual os outros. Beleza. A mínima do dia, pessoal, deixa eu ver quanto que foi aqui. A mínima do dia foi menos R$110. Menos R$110. E a máxima do dia foi aqui R$110 também, já descontando as taxas, tá? R$110 de máxima do dia também, beleza? Ainda assim, estamos com R$1.155, pessoal. É isso que eu falo pra vocês. Deixa eu mostrar as outras operações aqui, ó. Nenhuma operação, tá? Então, pessoal, é isso que eu falo pra vocês aqui. É isso que eu falo pra vocês. Quando você tem calma, paciência, as coisas acontecem, tá? Eu estou com apenas três contratinhos, tá? Hoje entrou com dois lá, porque eu acho que foi um probleminha aí de plataforma. Mas isso vai acontecer. Todo dia vai ter alguma coisinha que vai dar de errado, tá, pessoal? Pra dar de errado é uma beleza. Ou é uma plataforma, ou você esqueceu de habilitar, ou esqueceu de deixar ativados os contratos certinho no robô. É normal, tá? Por isso que a experiência sempre ajuda, tá? Enfim, pessoal. Mas quando você tem a paciência de levar certinho... Olha que legal, ó. Estou aqui, ó. 5, 10, 11, 12, 13 dias operando. Tá? Tá aqui, ó. 13 dias operando. Estamos com R$1.155,00 operando praticamente com dois contratos todos os dias. Só esses dois dias aqui que foi com três contratos que eu aumentei, tá? E depois não teve mais operações ainda. Mas vai ter aqui até dia 21. Estamos neste desafio. Belezinha? Pessoal, quer o Pereirinha Storm, Titano ou Prime? Tá no site lá, o pereiratrader.com.br, tá? Depois que adquirir, manda um e-mail, o trader, arroba, o pereiratrader. Belezinha? Bom, pessoal. Seguinte. Eu quero falar pra vocês, o tema do início do vídeo que eu falei pra vocês é o seguinte. Por que é muito mais tranquilo operar na Bolsa de Valores utilizando aqui os robozinhos? E neste caso de proteção de capital, ainda melhor é operar o Pereirinha Quântico. Por quê? Porque, pessoal, o Pereirinha Quântico tem uma estratégia definida de entradas e saídas, tá? É dentro do robô que você pode configurar exclusivamente pra cada ativo. Então, você tem que escolher o seu ativo. Depois que escolheu o seu ativo, você faz as configurações do robô pra descobrir qual é o melhor parâmetro pra aquele ativo. Terá ativos que vai funcionar bem, terão ativos que não vão funcionar bem, tá? Então, não funcionou, não coloca na sua lista. Funcionou bem, beleza. Performou bem, beleza. Terá ativos que tem uma performance absurdamente grande de 90%, 95%. Já achei configurações de 100%. Só que demora muito mais pra pegar as operações. Se você quiser colocar robôs que já deu 100% do passado, lembrando, é, trades passados não condizem com o que pode acontecer no presente e futuro, tá? Mas a gente trabalha em probabilidades, beleza? Enfim, se você quiser pegar todos os trades, os robôzinhos que deu 100% de operações, tem como fazer isso, tá? Tem como fazer isso. Só que vai ter aí trades que vai dar duas ou três vezes a cada cinco, seis meses. É mais complicado, tá? É bem mais complicado. Terão trades aí que vai dar aí cinco, seis vezes a cada três meses. Já começou a melhorar um pouquinho, só que ainda é pouco, tá? Mas, enfim, você pode escolher aí qual vai ser o tipo de trade que você vai fazer. Eu, acima de 70%, 75%, eu já começo a trabalhar, tá? Que tem aí uma certa atividade legal e vai dar um retorno interessante. Mas isso é feito dentro do próprio robô. E de acordo com isso, com essa questão, com os parâmetros para cada ação, para cada ativo, você consegue fazer isso, pessoal. Colocar esse aqui que eu estou operando na mão, tá, pessoal? Por isso que eu não ativei. Já faz um tempinho já que eu falei para vocês. Comprei e estou deixando lá, que é fundos imobiliários. Depois que eu fizer a minha operação na mão, eu ativo novamente, tá? Bom, vamos lá. Estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quatorze robôzinhos. Menos um, que é o do desafio, que é o do Titã, tá? Treze robôzinhos. É isso mesmo? Acho que tem um aí que eu devo ter esquecido. Ah, tá. Esse aqui que zerou do desafio, tá, pessoal? Passou do horário e eu desativei ele aqui, beleza? Então, quatorze robôzinhos aí, tá? Operando. Não, eu vou colocar mais, tá, pessoal? Eu quero chegar aí pelo menos vinte, vinte e cinco robôs aí. Eu vou deixar direto, tá? É que eu não tive tempo ainda de fazer aí os ajustes, tá? Mas eu vou deixar aí uns vinte e vinte e cinco. Então, o que acontece, pessoal? Vai acontecer operações tipo essa. Hoje, o dia inteiro, sem dar praticamente nenhuma entrada, ó. Que deu uma aqui pequenininha e uma aqui pequenininha. Vai ter dia que não vai dar entrada nenhuma. Só que quando der a entrada, vai ser meio que certeiro, tá? Às vezes, tem operações, por exemplo, essas do índice e do dólar. Ó, essa do índice aqui, ó. Não, não. Essa aqui não. Perdão. Cadê? Não. Essa aqui não. Não, 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 não. Cadê? Aqui, ó. Quântico, índice. Essas duas operações do índice, pessoal, tem uma taxa de acertatividade muito grande. Muito grande mesmo, tá? Então, eu opero mais alavancado quando é assim, tá? Quando a acertatividade é bem grande, eu opero bem mais alavancado. Eu estou com dez contratos, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Ó, estou com dez contratos para essa operação e mais dez contratos para essa operação aqui. Isso aqui não significa que vocês vão fazer igual, tá, pessoal? Cada um faz o que quer da vida. Isso aqui não é, não estou falando para vocês fazerem isso. Façam seus testes, tá? Mas eu estou operando com dez cada um. Se entra os dois juntos, são vinte contratos, tá, de índice. E se entra o dólar junto também, são mais sete contratos de dólar. Estou alavancado o dólar também, tá, pessoal? É uma alavancagem que não é tão grande, mas é uma alavancagem legal. Vocês viram que com o dólar esses dias aí, eu passei de mil reais. Acho que foi mil, duzentos, mil e trezentos reais com uma operação com apenas sete contratos, tá? Então, quando a acertatividade é muito grande, você aumenta os contratos. Diante desses robozinhos aqui, eu tenho alguns que têm acertatividade grande também, né? Só que como eu tinha, eu estava começando a mostrar para vocês, testando aí, um desafio novo desse robozinho, eu coloquei poucos contratos na maioria, mas eu quero voltar a refinar todos eles, aumentando os contratos no que tem uma acertatividade maior, tá? Eu vou aumentar a quantidade de contratos e tudo vai depender aí também, obviamente, do ativo, né? Tem uma acertatividade legal, tem um volume legal, eu vou colocar mais contratos. Tem um aí da Petrobras, que eu ainda não coloquei, que eu quero colocar, que ela tem aí uma alta taxa de acerto, porém vai dar muitos trades, tá? Vai dar muitos trades, então vai ter vários dias com loss e vários dias com gain, mais gain que loss, né? Mas eu quero colocar ela também para ter um contrato aí que vai ter operações praticamente todos os dias. Quando dá loss, loss é pequeno, quando dá gain, o gain geralmente é maior, tá? Então, basicamente, é assim que eu quero funcionar, trabalhar, tá, pessoal? E aqui vocês podem ver, ó, nesse dia aqui, ó, deu aqui, opa, 488 reais, apenas duas operações, nesse dia aqui deu apenas três operações, tá? Deu aqui 1.043 reais, neste dia deu duas operações, deu 40 reais, dá para ver aqui embaixo, não, embaixo não dá, é aqui mesmo. Ó, esse dia aqui foi um dia ruim, tá? Deu 961 reais negativo aqui, foi um dia que compensou um pouquinho com o Storm na mão, tá? Que aí eu fiquei com, acho que, 800 negativo, uma coisa assim, esse foi o pior dia, tá? Mas, ó, no dia seguinte, 1.319, depois no dia seguinte, 483, depois no dia seguinte, teve um loss, ó, loss pequeno, ó, 128 reais, tá? O loss grande que teve lá porque teve índice e dólar, e como eu trabalho dólar e índice alavancado, então, geralmente, quando tem loss é um pouco maior também, só que ainda assim, o loss é menor do que quando tem gain. Quando tem loss, você limita o loss, quando tem gain, você não tem limite, só vai, só vai. Deu, deu, subiu 500 pontos no índice, ou no dólar, ele vai continuar subindo os 500 pontos lá. 500 no dólar é difícil, né? Mas pode acontecer, quem sabe. Ó, e hoje aqui 92 reais, ou seja, diminui aí a quantidade de trades que você faz, e a probabilidade de dar ganho no final é muito grande, tá? Então, pessoal, isso aqui serve para quem? Para quem tem pouco capital, tá? E para quem tem muito capital, tá? Por incrível que pareça, serve para os dois. Por quê? Quem tem pouco capital vai operar aqui com uma pequena quantidade de, de... Uma pequena quantidade de dinheiro por cada ativo, tá? Você consegue dividir. Por exemplo, lá eu tenho aí 2 mil reais para operar. Divide aí em 5 vezes ou 10 vezes, coloca 10 ativos diferentes, você vai ter uma porcentagem aí pequena para cada ativo. De forma alavancada, você consegue fazer isso com ações também, tá, pessoal? Então, você não vai alavancar tanto, porque a alavancagem de ações é menor que de mini índice, mini dólar. E ainda assim, trabalhará alavancado e procurando aí uma única operação por ativo no dia, quando der a operação. Então, no final do mês, a probabilidade de você sair muito positivo é alta, tá, pessoal? É muito alta. Por isso que eu falo, é ótimo para quem começa também. Agora, para quem tem muito dinheiro, pessoal, chega a ser melhor ainda. Por quê? Pensem comigo. Se você tem aí, sei lá, 200 mil reais, tá? Tem gente que está assistindo aí que tem e que quer investir, tá, pessoal? Pessoal que eu pego 200 mil reais e divido aí em 30 ativos diferentes. Faz lá seus cálculos, ativo por ativo, bonitinho. Divide aí em 30 ativos diferentes. Quando a pessoa dividiu em 30 ativos diferentes, ele mitigou o seu risco. Ele diminuiu o seu risco e dividiu o seu risco aí em 30 ativos diferentes. Obviamente, não vai dar entrada nos 30 ativos no mesmo dia. Bom, pode acontecer, mas é praticamente impossível. Seria 0,001% para acontecer, tá? Poder pode, mas é muito difícil, praticamente impossível. Enfim, e os ativos que dessem entrada serão apenas os ativos que você fez os testes anteriormente e viu que aqueles ativos realmente têm uma probabilidade alta de gain, tá? Então, se você divide em 30 ativos diferentes, você está operando de uma forma tranquila, sem se alavancar demais, tá? Quando você tem dinheiro, você pode fazer isso, sem se alavancar demais e você evita ter um risco muito grande, tá? E ao mesmo tempo, esses 200 mil, por exemplo, está aplicado aí em qualquer ativo na Bolsa de Valores que também serve como garantia para a sua corretora, tá? Então, o mesmo dinheiro que você está trabalhando aqui, ele está rendendo em uma renda fixa dentro da corretora ou se você quiser aí em fundos imobiliários ou qualquer outra coisa, tá? Que nem o fundo que eu apliquei esses dias aí, belezinha? Então, pessoal, essa é uma forma muito tranquila de se operar, belezinha? Por quê? Porque você consegue dividir em vários ativos, tá? E lembre-se, não necessariamente vai entrar todos os dias um monte de robô. O dia que entrou mais aqui foi quando? Esse aqui foi 6, esse aqui foi 3, 4, 5, 4... Esse dia aqui que foi o que mais entrou, tá? O que mais entrou robôzinhos aqui foi esse dia aqui, tá? Então, no horizonte de 14 robôzinhos, entrou 6, tá? Então, a probabilidade de gain e de riscos menores e de prejuízos menores fica muito a nosso favor, belezinha? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou me alongar mais aí. Quer adquirir o robôzinho? Quer testar o robôzinho? O pereiratrader.com.br Amanhã, novo dia. Amanhã, novas operações. Estamos juntos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Valeu, fui!